Boa tarde, meus amores! Mais uma vez indo aí pra uma fazenda Eu, minha amiga Carol E a Mora e o dozaquinho Pra gente pegar uns peixinhos que eu tô mostrando Isso aí pra vocês Todo mundo preparado? Então vamos lá! Gente, dá uma olhada nesse calanguinho, onde é que ele tá? E olha só a cara de felicidade dele, eu tô bem próximo dele Lindo, né? Bonitinho, tá nesse pé de árvore aí Eu não sei o nome dessa árvore, se alguém souber Deixa aí nos comentários, eu não sei Quando ela cai no chão, o cheiro é tão forte Que chega assim a feder Pra ser sincera Não cheira, fede, infelizmente Olha só Gente, começamos aí Estamos indo para o nosso lago Onde a gente vai começar a pescar hoje Tá todo mundo aqui Nós quatro Andando até chegar lá Então vamos que vamos, galerinha Gente, nós já tá quase chegando Quase chegando no nosso destino aqui De pescar Hoje Vai do saquinho Pega a sua varinha Tem que pegar a sua varinha Colocar A massinha Pra pegar um peixinho Pra vovó Tá bom? E pro vovô Só o vovô? Tá bom Vou falar pro Léo Aí, gente Ela veio aqui pra nos ajudar A mostrar aí o caminho Até chegar aqui Só o ouro Só a alegria, né, Carol? Vai lá, Lore Mostra pra nós Que você é capaz Eu vou pescar Hoje Eu vou pescar Eu falei pra você que ia pescar Daqui a pouco eu vou Nossa, Carol Eu vou te falar Tá punindo também Não, nem jogou E o do saquinho Tá matando aí Daquele jeito Com a mão Ele tá falando Que tá matando todos os peixes Né, do saquinho? Dá um oi aqui pro papai E... Oi, papai Oi, vovô Tô arrasando Você tá arrasando na pescaria, viu? Agora eu pego Vai lá, Lore Falei pra você que ia pescar Pelo menos Eu vou tentar, né Não vou garantir Que eu vou pegar alguma coisa Que eu não tenho a sorte Que a Lore tem Mas a Carol Mas eu vou tentar pegar alguma coisa, gente A sorte que eu tenho Eu não consegui jogar Até agora Eu tô tentando jogar Talvez ela pegue experiência, gente Sol nas costas Eu gravei Eu falei que eu sei comer E fazer escaldada de piranha Nenhum momento eu falei Que dava gona de pesca Ainda mais de vara Peixe vacaco Tá bom Você vai matar o peixe pra titia? Papai, matei Você já matou? Ô, meu Deus Que benção Já matou os peixes pra titia Então tá Obrigado, viu, Dazaquim? Muito obrigada Ela só fica enchendo O busto do peixe Peguei Calma aí, que que eu faço? Calma aí, que que eu faço? Tá vendo? Tá tudo aí, ó Pronto, pronto Viu, hein? Vai lá, eu tô... Eu gosto... Eu gosto de carretilho Aqui fica um estresse Estresse Calma aí, que que eu faço? Não, por favor Não É um pial Gente, é um pial Lindo Olha que gracinha Perfeito Perfeito Ai, quero ir embora Nossa, quase Ai, que bom Agora eu vou guardar ele aqui na caixinha Obrigada Caramba, falei Moxa Eu ganhei outro Eu tô com mais sorte que você, Lory Olha só, galerinha É uma pataquinha Ai, delícia Fritinha com limão, hein? Olha aí, meu joquinho Ótimo, obrigado Aqui Eu vou com a cara ainda que você não é gravando Quase Pegou duas vezes Coloca aqui É, pegou mesmo Ê Que bom que você pegou Não pega isso, não Não é aquilo que ferrou as pessoas? É Ah, sim, né É mandi que chama? Mandi? É, arruma no chão Gente, olha só que gracinha Aqui tá cheio de macaquinhos Vendo a gente pescar Acho que é a gritaria Olha só Eles estão todos aqui Tá aqui, olha, gente Vai, vai, Lola E aí? Ué, mas o que é isso? É Mariana É Mariana? Oh, Mariana Não parece mandi? Deixa eu ver aqui Não, é mandi É mandi É mandi É mandi Ah, você acabou de mim, não É mandi Dá pra ela É mandi Vamos pegar ele e soltar aí de novo, galerinha Vamos Então, pronto Pescaria de meninas Né, Carol Uhul Pegou Pegou Essa aqui é pro dosaquinho Olha só, gente Outra pataquinha Bem fritinha Delícia Maravilha É sua É sua Coloca lá naquela latinha Aqui Pega assim Por favor Por favor É Mais uma, mais uma Pegou Ah, de novo, Mariana Eles estão me perseguindo Mentira Nossa, eu peguei Ai Uhul Peguei Esse peixe é fraga aqui Ai, tem muito Eu sei Como é que eu vou tirar ele agora? Ele não ferrou? Ferrou Olha o barulhinho que ele tá fazendo Que interessante, né? Vou tentar soltar ele agora Interessante ele mais É outro Ah, mais um Mais um Mais um Gente, olha só Que delícia Uhul A minha linha ainda saiu Adoro Mais uma pro potinho, gente Vai Peguei mais uma, galera Acho que agora a gente já pode ir embora Porque tá ficando tarde, né? E é Nós três aqui Na beirinha desse Desse laguio Desse rio Então Vamos lá A onça vai passar bem com a onça Eu tenho medo de onça sim Porque a gente ficou sabendo Que aqui tem onça Então É só nós três A faca ficou no carro Vambora Uai, peguei Pegou? Pegou Mais um Uma marinha Não, mandi Mandi Ai, peguei Uhul Que grande essa Valeu a pena, viu? Esperar mais alguns minutos Antes da gente ir embora Sério Gente, pois é Por hoje é só Vamos embora Né, Lauren? Pegou bastante Amanhã a aventura Em outro lugar Muito obrigada a vocês Como sempre pelo carinho Beijo no coração Até a próxima E tchau, tchau 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 Tchau